Acontece às quintas-feiras de setembro no Amfiteatro Espaço da Bênção o projeto Heróis da Resistência, que reúne artistas em encontros culturais, onde a atração principal são as batalhas de MCs. A Olimpíada Brasileira de Robótica acontece neste sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, na Arena Fonte Nova. Esse é o maior evento do gênero da América Latina, que reúne mais de 140 mil equipes competidoras do Brasil e é realizada pelo SESI desde 2006. O espetáculo O Barão nas Árvores está em cartaz no Teatro Sesc Senac, no Pelourinho, todos os sábados do mês de setembro. O multiartista Marcos Lopes é o protagonista do romance. Vale a pena conferir. No domingo, às 6 da tarde, a Prefeitura de Salvador apresenta mais uma edição do projeto Cinema na Praça, exibindo o segundo episódio da série Saberes Passados, Olofá, o Arqueiro. Os tambores já ditam o ritmo do próximo verão e vão agitar baianos e turistas também domingo, 9 de setembro, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. Não perca! E ainda domingo, Salvador recebe a 17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia, que este ano tem como tema Abraço à Diversidade. O Grupo Gay da Bahia fez uma programação musical democrática para divertir, entreter e, claro, fazer ativismo cultural com a cara da diversidade.